E olha, está na hora de adoçar o nosso programa. O Laticínio Marcelo já está repleto aqui de chocolates, ovos de Páscoa, preparadíssimo para essa data festiva que está chegando. Estou ao lado dele aqui, nosso Marcelo Gil Figueira. Que prazer, isso é um período gostoso, né Marcelo? A lua já fica mais bonita ainda. Assim, a gente fala que Natal é bonito, né? Mas a Páscoa é deliciosa, né? A Páscoa é com os chocolates, com as golosemas que hoje o mercado nos oferece, né? Cada vez fica mais apetitosa, né? E quem fala assim, as crianças se encantam, os adultos se encantam. Eu chego aqui e olho todo esse colorido maravilhoso aí que as embalagens trazem. Aí a gente entra nesse universo. Entra no fim, não acredito, né? E olha, antes de falar de Páscoa, eu quero falar um pouquinho também sobre a Semana Santa, né? Que a origem aqui do Adicinho Marcelo é exatamente na venda de bacalhau pela família. Em 1 de 11 de 1986, a gente já falou algumas vezes aqui, foi inaugurada a loja. Antes disso, eles eram operantes, trabalham muito com bacalhau. E aí a procura é intensa na região. Bastante intensa. Eu já estou trabalhando desde o início do ano para preparar bacalhau para sexta-feira. E esse ano foi mais prolongadinha, né? Nós caímos no mês de abril, a Páscoa e a sexta-feira santa. Mas não podia deixar de preparar. Esses produtos estão vindo assim, sendo manipulados pelos nossos funcionários para quando chegar na semana da época, ter o produto em fartura e em quantidade. Você tem ideia, moça, de quantas vezes mais você vende bacalhau nesse período específico? Chega a triplicar a venda no mês de Páscoa. É assim, após o Natal é a segunda época mais forte. E depois vem sucessivamente o Dia das Mães e assim por diante. Eu sempre falo aqui no programa, né? Que as pessoas, né? Você tem que passar sempre muito ocupada. Aliás, toda a equipe tem sempre um movimento muito intenso aqui no Laticínio Marcelo. Mas pega aí o Marcelo um tempinho, porque ele consegue dar uma receitinha de bacalhau. Ele foi no programa, né? E fez um bacalhau delicioso e tem outras receitas. Você não sabe como foi aclamado por esse bacalhau e continua sendo, né? Então, assim, realmente eu acho que a parte da culinária eu acho que tenho aprimorado depois daquele nosso encontro, para que cada vez eu possa dar mais receitas, mais dicas. E eu estou sempre presente, né, Pedro? Eu abro e fecho a casa e tenho o maior prazer de estar no balcão. Eu acho que a parte mais gostosa do meu trabalho é lidar com esse contato do público, né? No preparo de um bom bacalhau, o que é? O primordial é a escolha do bacalhau, né, Marcelo? O primeiro passo. É um bacalhau de boa qualidade, né? E assim, sabendo que se esse bacalhau vier seco ou salgado, que a gente fala, né? Porque hoje tem muita opção de bacalhau de salgado, muito prático, o dia, uma hora pra outra, você faz hoje o bacalhau. Mas se você pegar o bacalhau seco... Aquele normal, tradicional, que a gente conhece. Você saiba preparar de salgado esse bacalhau, procurando deixar pelo menos com uma reserva de dois a três dias em água na geladeira. Em água na geladeira. Em água na geladeira, essa água tem que ficar fresca, onde o bacalhau vai ficar sempre firme, inteirinho. E trocando as águas. De quanto tempo pra procurar? Eu falo de duas a três vezes ao dia. E pra fazer o preparo desse bacalhau, eu acho que bons ingredientes acompanhando, com bom azeite, bom tempero. Um bom vinho no preparo. Aí o vinho vem depois, na hora da mesa. Aí eu acho que aqui o que não falta é a opção pra ele. Vamos pros chocolates, né? São várias as marcas. Às vezes as nacionais, conhecidas, mais tradicionais, de valor mais acessível, até aquelas mais rebuscadas. É, a gente procura realmente atingir todos os mercados, né? E lógico, se destaca aqueles que a gente tem trazido todo ano e completando, os suíços, que nem você falou, Lindt. Então é uma variedade que hoje, além de ser pouco no mercado, a gente procura ter nossa cota e consegue cobrir os nossos clientes, os belgas. Então as variedades de marcas são muitas. Por falar em Lindt, uma informação, né? As pessoas normalmente gostam de saborear o chocolate Lindt, que é suíço, que tem muita tradição, é muito procurado, né? E conhecer um pouquinho da história. O Lindt é de 1845, nasceu na Suíça. E hoje o embaixador da marca, no mundo, é o tenista Roger Federer, que é um baita de um atleta, portanto o chocolate não faz mal assim. Não, não faz mal à saúde, não, não. Marcelo, tem pessoas que vêm especificamente pra determinada marca, olha, eu quero o Lindt, porque eu gosto de Lindt, ou qualquer outra marca, as belgas? Não, assim, às vezes a pessoa vem um pouco desorientada. Aqui a gente procura realmente saber o que a pessoa quer pra poder encontrar o produto. Às vezes não é nem o ovo em si, às vezes uma bela embalagem de bombom, uma barra de chocolate e as cestas, né? Porque hoje a gente faz muita cesta, você viu agora há pouco, estávamos aqui antes da gravação. Um pouquinho antes, mas já rapidamente preparou. É, já estávamos fazendo aqui duas, três cestas e acomoda o seu gosto, né? Então você vem aqui procurar alguma opção e eu acho que muitos, a maioria saem contente com o que escolhem. Um dado interessante, né, é que existem alternativas pra toda situação de pessoa. Aquele que vem aqui que está com muita pressa, tem a cesta que já está pronta, ele escolhe uma cesta pronta e leva, né, dá uma olhadinha ali com os ingredientes que mais vão agradar, os produtos que mais vão agradar a pessoa que vai ser presenteada, ele já leva. Tem aquele que está com um pouco de pressa, ele rapidamente pega, o maçã não monta na hora. E tem aquele que está com tranquilidade, aí passeia pela loja, escolhe com calma. Se viajar, segura o bolso, né? Porque você tem muita, muita opção, né? Muita opção, é verdade. Um detalhe que eu queria falar, né, chocolate, a gente fala Páscoa, chocolate, 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 mas muitos, às vezes, não podem, não querem, não gostam. E assim, um presente, eu acho que é um sinônimo de carinho, não importa qual que seja, né? Claro. Então, assim, a gente fala da adega porque a venda de vinhos hoje cada vez usa-se mais no mercado justamente para a opção de presente. Poxa, a variedade é fantástica. É elegante, né, dar um vinho na Páscoa também, não precisa ser ovo de Páscoa, chocolate. Se eu tiver de idade, dou um vinho para o meu pai, porque ele não come chocolate. Pois é. Então, assim, eu vou deixar ele sempre vir. Deve ser um vinho português, com certeza. Com certeza. E esse é um outro aspecto, uma outra prerrogativa interessante que as pessoas podem usufruir aqui no lado do Sino Marcelo, que é a orientação, não só dele, mas também do sommelier da casa aqui, para a escolha desse vinho, né? Você dá, faz uma anamnésima, cria aí algumas características que você conheça da pessoa que você quer presentear e vocês conseguem alcançar um vinho bom para orientar. Com certeza, Pedro. A gente realmente consegue atingir a necessidade e se não conseguir, a gente tenta orientar e o mercado está aberto para as outras opções e, às vezes, pega só um chocolatezinho com uma blusinha, tudo. Sei lá, eu acho que a gente consegue atender a sua necessidade. Que legal. Olha, voltando a falar dos chocolates, agora vamos falar um pouquinho dos belgas, né? A Juliana, a pronúncia é essa mesma, a pronúncia é francesa, apesar do chocolate ser belga. Juliana tem uma história rica também e é gostoso a gente ir colocando isso para o telespectador. Vocês conhecem muito bem os formatos de concha, de cavalo marinho. Pois essa marca encampou aí um projeto mundial chamado Seahorse, ou seja, os cavalos marinhos, para a proteção dessas e de outras criaturas do fundo do mar. Quer dizer, você compra o chocolate dele, você está ajudando a manter aí viva essa espécie. É uma conscientização, né? É uma bela iniciativa e que é muito prazeroso e gostoso o chocolate também. É verdade. Olha, esse ano nós temos aí uma situação atípica, muito favorável, porque tem o feriado do dia 21, que cai numa quinta-feira, não é isso? Isso. Aí depois já é emenda, né? É, então assim, realmente a gente não pode deixar de lembrar os clientes que procurem ser antecipado, né? Porque a semana vai ser muito curtinha. É uma semana de muito, muito, muito movimento. E todos os produtos podem ser comprados antecipados, que não ser nada perecível. Já está totalmente abastecido, não tem nada para chegar. Não, não. Todas as novidades já tinham que chegar, já estão lá na casa. E sabendo que nesses feriados nós vamos estar abertos nas lojas, tanto do Gonzaga como aqui do Boqueirão. Até quinta, sexta-feira já não, né? Sexta no Boqueirão não, mas no Parque Balneário vai estar aberto. Então assim, que você estiver passeando, queira antecipar alguma coisinha e sábado o dia é todo completo. Em épocas de grande movimento a gente realmente não consegue dar a mesma atenção. Se você tiver tempo, disponibilidade e lembrança, venha, conheça a casa com calma, com carinho, você vai ter um excelente atendimento pela gente. Uma alternativa que também favorece, cria uma comunidade maior é o que você tem, assim. O cidadão vem para comprar o bacalhau. Aí ele tem um azeite de boa qualidade para comprar também. Ele tem praticamente todos os ingredientes para o preparo desse bacalhau. O mix é muito grande. É difícil a gente falar tudo isso aqui ao ar. É realmente só entrando na casa, olhando, prestando atenção em detalhes. Porque todos esses detalhes são complementos de uma boa refeição, de um bom prato. Então acho que assim, a pessoa tem que vir antecipado, com dedicação e olhar mesmo. Que quem não conhece a casa não vai deixar de voltar. Quem de repente vai preparar um prato para a família, para os amigos, pode vir com a receita. E aí vai item por item, Marcelo, ou qualquer um colaborador aqui do Laticínio do Marcelo, vai ajudar, né? Deixa até uma dica. Entre no nosso site e veja realmente a possibilidade de colocar a sua receita. A gente está aqui aberto para poder mostrar isso para o outro público. É verdade. Isso é muito legal. Essa troca de informação, de receita. Eu tenho muitos clientes. Olha, Marcelo, tem isso que eu fiz dessa forma, ficou bom. Então enriquece o nosso conhecimento e passa isso. Vai passando, né? Vai passando. Então é uma troca de informação. Às vezes um detalhe é muito importante. Enriquece muito o nosso prato. Pelo site a pessoa pode também conhecer qualquer outro produto? Pode adquirir também, Marcelo? Pode. Toda entrada no nosso site vai cair diretamente no meu e-mail e eu vou responder pessoalmente. Todos os e-mails são respondentes por mim. O catálogo, Marcelo, também já é muito tradicional. As pessoas já, muitas pessoas recebem, né? Então, nós temos essas informações de tabloide com as promoções da Páscoa em si. O catálogo é um pouco diferente do Natal. Não é tão informativo porque é uma época menor. É um período tão forte. Mas assim, a gente monta no site alguns detalhes de sexta de Páscoa, de informações que possa orientar quando chegar aqui na loja você fazer. Ou então, se não tiver a possibilidade, a gente manda entregar. Olha, eu tenho encontrado, além de toda essa tribulação do dia a dia, o Marcelo tem feito questão de prestigiar alguns bons eventos aqui da nossa região, eventos em que ele está fornecendo, outros que ele nem está fornecendo, mas que tem amigos, né? De qualquer forma, está sempre aqui no horário usual, né? O meu horário está aqui, chegar é sempre certo. E horas, Marcelo? Só para saciar a curiosidade, antes das sete horas da manhã eu estou aqui. Diariamente. Todo dia não falta. E, sei lá, mesmo que a casa abre oito e meia, a gente tem outros trabalhos, né? Os bastidores. Preparar a casa para ser aberta. São os bastidores, né? Tem que abrir. E realmente sobre os eventos, né? Os eventos, quando nos convidam, as pessoas lembram das pessoas com carinho. É verdade. E a gente tem que retribuir de alguma forma. Não prestigiar é desligado. E não sempre, que nem você falou, atendo nas festas, mas na maioria delas estou atendendo e a pessoa acha que fica com mais conforto, está do lado, né? De repente, qualquer coisa, dá um socorro, faz um atendimento rápido. E a gente imagina que o Marcelo está como convidado, mas ele está com o olho clínico, observando e tal. À medida em que a quantidade de vinho começa a dar susto, você já vai providenciar para não ter nenhum hiato, o convidado nem perceber que houve essa falta. A gente está ali para poder realmente participar do evento, não para dar susto em ninguém, né? E a gente, quando faz os cálculos, a gente presume uma quantidade de produtos seja suficiente. Até pela informação que te dão, né? É, mas assim, às vezes a coisa foge o rumo. Eventos muito grandes, às vezes o número de convidados aumenta em 10, 20%. 10, 20% no número de 100, 500 é muito grande. Mas eu tenho o maior prazer de poder cobrir. O suporte que o cliente merece até é para proporcionar ele essa segurança, né? O cliente compra uma quantidade X, mas sabe, se eventualmente tiver algum problema, o pessoal beber um pouquinho mais, foi um número maior do que o convidado que se previa, ele sabe que tem essa retaguarda com você. Um respaldo muito bom. Porque, assim, em Santos, poucas casas têm os estoques que nós temos hoje. Então, assim, essa credibilidade de segurança, até algumas pessoas que têm um casamento próximo e falam assim, não é tarde, eu falo que um dia antes, para mim, eu consigo resolver na boa. Quando não é no mesmo dia. Quando não é no mesmo dia. Já tive casos iguais. Só para concluir, eu quero explorar um pouquinho mais do conhecimento do Marcelo. Nós estávamos falando aqui, antes do início da gravação, em respeito das espumantes nacionais, né? Muitas vezes as pessoas falam, puxa vida, o nacional não tem qualidade. O vinho tinto, comparado com os países tradicionais, França, Itália, alguns emergentes, como a Austrália, África do Sul, talvez não consigam ainda, não é, se tem que parar em qualidade. Mas as espumantes estão em nível excelente, né? A qualidade do nosso espumante nacional é fantástico, com preço muito, muito acessível. É que, às vezes, algumas pessoas relutam a admitir isso, né? Às vezes pensam que é chique trazer o importado e, no caso do espumante, não, né? Não, não, eu acho que, assim, hoje a pessoa pode ter muita confiança no produto nacional em linha de espumante. Os vinhos, realmente, a concorrência, a competitividade é muito grande. Hoje nós temos o mercado aqui do Chile e Argentina, que nos oferece, além de preços, às vezes, um pouco mais acessíveis que os nacionais, com qualidade superior, tá? E eu falo, assim, que, às vezes, a política de todo o nosso país favorece que o preço do vinho nacional seja muito caro nas tribunas. É, conta de impostos. Impostos, então, assim, não é só o valor produto, manipulação, e sim a carga tributária em cima desses produtos. E os espumantes, como o assédio de competitividade no mercado estrangeiro é menor, eu acho que o mercado nacional vai se abrir nos próximos anos com muita, muita intensidade na venda de produtos espumantes. E eu aposto nisso. Eu tenho, nos últimos 10 anos, crescido, surpreendentemente, assim, de um ano para o outro, às vezes, 200% no volume de venda. Tá? E é muito, muito grande. Eu acho que o crescimento disso nos próximos 10 anos vai continuar dessa forma. Que legal, que legal. Cada vez mais nós estamos aqui, né, levando informação para o nosso telespectador. Eu estou passeando, conversando com o Marcelo, passeando com a nossa câmera pela loja, que tem, né, uma variedade muito grande de queijos também, os azeites, um número imenso de itens. E, claro, nesse período em especial, o bacalhau e os chocolates estão super em alta. Marcelo, felicidade, prazer falar contigo. Da mesma forma, eu sinto um prazer estar aqui nesse bate-papo. E quando você precisar, e quando for necessário, as minhas orientações para o teu público vão estar sempre disponíveis. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto